As imagens da câmera do prédio mostram o Alexandro Schmidt saindo da garagem e entrando no elevador. Ele carrega um travesseiro porque tinha dormido no carro. Dali a poucos minutos, ele iria matar a família. O crime foi no dia 30 de abril. A polícia já praticamente terminou o inquérito. Concluiu que ciúme foi o principal motivo para ele matar a mulher, Samanta Salete, o filho Arthur Schmitz, de seis anos, e cometer suicídio depois. O casal já vinha sofrendo alguns desentendimentos há algum tempo e vinham, inclusive, avançando a possibilidade de uma separação. Porém, na noite que antecedeu o crime, alguns problemas pessoais do casal foram levados à tona, o que fez com que ela decidisse por expulsar o marido do seu apartamento. Tentou, durante a madrugada, mais uma vez, fazer um contato com a sua esposa para tentar resolver aquela situação de forma amigável, quando, então, percebeu que os familiares dela já estavam envolvidos em todo aquele conflito e não aceitavam, de forma alguma, qualquer possibilidade de reatar o relacionamento. Ao amanhecer o dia, volta ao apartamento cometendo esse grave, drástico e triste crime ocorrido naquele local. As investigações concluíram que, ao perceber que não conseguiria mais reatar o casamento com a mulher e que, com isso, perderia dinheiro, Alexandro foi tomado por uma fúria e decidiu acabar com a vida da mulher, do filho e dele mesmo. E, para isso, usou uma espécie de punhal, que havia sido comprado durante uma viagem em família. É uma arma tipo faca, mas um pouco mais pontiaguda. Nós ainda guardamos o lado definitivo para fazer essa constatação. Mas é uma arma totalmente compatível com todos os elementos e indícios que foram colhidos pela perícia de local de crime. Com a morte do autor, o inquérito segue para o judiciário, mas deverá ser arquivado.